Hum, embora muita gente achando que não, os famosos são como eu, como você, de carne e osso. Sofrem de doenças graves, incuráveis, bom, mas muita gente supera. Confira nesse vídeo 20 famosos que sofrem de doenças como convulsões, enxaqueca, deficiência auditiva e outras mais. Curte, comenta, bloco social. Começando! Oi gente, aí, tudo bom? Vamos falar sobre os famosos, que são como eu, como você, acredite ou não. Benedita Cazé, filha da Regina Cazé, sofre de deficiência auditiva desde seu nascimento. Ela vai perdendo gradualmente a audição com o tempo. Não falava sobre o assunto, mas hoje fala. Quem não fala sobre esse problema é o ex-presidente americano Bill Clinton. Segundo os médicos que o atendem, ele tem dificuldade para ouvir sons agudos e Bill sofria muito e sofre quando tem que participar de shows, dificuldades para ouvir. Bonovox, cantor do U2, um dos homens mais famosos da música mundial, também sofre com uma perda auditiva. Inclusive, já fez música em homenagem a outras pessoas que também sofrem dessa mesma deficiência. David Graal, cantor do Foo Fighter, um dos nomes mais conhecidos do rock mundial, também sofre com esse problema. Ele revelou em entrevista que durante a pandemia do coronavírus, ele sentiu muita dificuldade de se comunicar, já que ele leu os lábios das pessoas. Você já sentiu ou ouviu aquele zumbido no ouvido quando vai dormir ou quando está em qualquer lugar? Pois é, ele tem nome. É o Tinnitus. Quem sofre com esse mal é o cantor e compositor Eric Clapton, um dos nomes mais conhecidos da música mundial. Hayley Berry tem dificuldade para ouvir no seu ouvido esquerdo, mas infelizmente foi devido a uma relação, agressões que ela sofreu do ex-marido nos anos 1990. Tem também a atriz Jude Foster, um dos nomes mais conhecidos do cinema. Inclusive, ela anda e frequenta várias celebrações usando aparelho auditivo. Nunca negou para ninguém e ela incentiva que as pessoas que sofrem também com essa deficiência mostrem para todo mundo. Maria Otávia Cordazzo se tornou uma sensação em malhação por ser uma das primeiras atrizes a trabalhar na Globo com deficiência auditiva. Ela sofre de surdez, mesmo assim está animada com a vida. Tem também Meline Bobby Brown, ela que ficou famosa na série Strong Things e vários outros filmes super conhecidos. Ela não ouve pelo ouvido esquerdo. Pois é, muita gente nem desconfia. Um super talento. Miriam Rios, ex-esposa de Roberto Carlos. Muita gente acompanhou todo o seu processo, já passou por cirurgia e também sofre com deficiência auditiva no ouvido direito. E claro, continua super atuante e amada por muita gente. O vocalista do Bexabá também não escapou desse problema. Oz Osborne, depois de quatro décadas de muito metal, ele acabou com uma perda auditiva significativa nos dois ouvidos. Mesmo assim, está lá super feliz. Robert Redford é um dos homens mais conhecidos do cinema. Foram muitos filmes, inclusive o Homem-Aranha, para não dizer que não falamos de super-herói. Mas ele, durante a gravação de um filme em 2014, percebeu que estava perdendo a audição. Já Maísa Silva, apresentadora do SPT, quase com o pé na Globo, sofre de enxaqueca severa e de vez em quando em suas crises, ela divide com os fãs nas redes sociais. Quem também sofre de enxaqueca é Virginia Fonseca, a esposa do Zé Felipe, a Nora do Leonardo. Ela, inclusive, sofreu muito durante sua primeira gravidez e, claro, contou para todos os seus seguidores como é passar por esse processo. Melhoras para as duas. Tem também Laura Neiva, atriz casada com Chai Suede. Ela sofre de epilepsia desde seu nascimento. Ela não falava muito bem sobre o assunto, até que a imprensa tomou conta, todo mundo comentou, e ela resolveu falar e incentivar as pessoas que sofrem dessa doença. Julia Almeida, filha do escritor Manuel Carlos, ficou famosa por várias novelas como Por Amor e várias novelas do pai, mas ela sempre sofreu de epilepsia e leva uma vida super descontraída. Danny Groover, um dos atores mais queridos de Hollywood e do mundo inteiro, sofre de epilepsia desde sua adolescência. Ele faz acompanhamento médico e incentiva que as pessoas que sofrem de epilepsia procurem o médico e tentem viver da forma melhor. Elton John dispensa apresentações. Pois é, sua vida já se tornou filme. O que pouca gente sabe é que ele sofreu durante muito tempo na vida com convulsões e fez acompanhamento médico. Hoje ele incentiva as pessoas a viverem melhor. O ator Hugo Weaving, de O Senhor dos Anéis, Matrix, Marvel. Pois é, ele sofre com epilepsia e convulsões desde sua adolescência. Mesmo assim, nunca deixou de viver. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. E outra doença a gente pode comentar por aqui que você sofre ou que algum parente sofre para a gente incentivar as pessoas a viverem cada vez mais felizes. Bloco social, tchau, tchau.